Uma coroa, véi! Oh, coisa boa! Segunda-feira, minha gente! Muito bom começar a semana assim, com alegria, alto astral, porque a segunda-feira determina como vai ser a sua semana. Então, começa lá pra cima, igual a gente aqui, tá bom? Essa música foi uma indicação aqui hoje dos nossos chefes. Já vamos apresentar a galera. Galopa, galopa! Sobe o som pra eles, vai! Sobe o som, sobe! Sente o clima do Papo em Dia! Chefe Marcelo Assis e o assistente Cícero Silva. Cadê os aplausos deles, minha gente? Tudo bem, Gelli? Sejam muito bem-vindos, bom dia, boa semana. Pra todos nós, que seja uma semana abençoada não somente pra você, mas pra você também que tá em casa, nos assistindo. E hoje temos uma coisa muito especial, mosaico de salmão, fácil e rápido. Mosaico de salmão, que chique, hein, gente? Cícero, agora conta a história dessa música aí, que foi ele que indicou, viu, gente? Olha o prato aí maravilhoso que a gente tá mostrando, é o nosso mosaico de salmão, muito chique, gente. Essa é o... Vem, tá ligado, pode ir. Essa música, eu achei no Instagram, tem bastante dancinha lá com ela. Tem bastante... E é lá na minha terra, né? Então, divulga, tô até o nome de Deus. E é lá na minha terra, né? Vai. Chama todo mundo. Ceará. É, aí, tá vendo, gente? A música é dele, a gente fez em homenagem. Um beijo grande pra galera aí do Ceará. Bem-vindo. Daqui a pouco você vai ensinar todo mundo a dançar, tá bom? Aproveitar e mandar um beijo pra minha família, minha mãe, meus irmãos, meus pais que tá lá. Beijão pra vocês. E o beijo pra mim? Especialmente pra mim. Especialmente pra Gisele Alves, né? Gisele, é isso. Ah, que bom que você sabe o nome da apresentadora. Temos também horóscopo semanal com Carla Meneguin. Onde será que tá a lua, meu Deus? Carlinha, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Gi. Gratidão mais prazer de estar aqui, né? A lua tá linda no céu, tá? Lá em peixe, sensibilidade, intuição, lado artístico, nosso aflorado, tá maravilhosa. Então, o lado artístico tá aflorado, minha gente. Estão tudo aí mais sensível, tá vendo? E ser sensível é bom, viu? Eu tô aprendendo isso. As duras. É bom. Bem-vinda, tá? Gratidão, Gi. Circuito funcional pra fazer em casa. Você que quer começar aquela atividade física e falar, ah, eu não tenho dinheiro pra pagar academia, não sei o que fazer, não sei por onde começar. Gente, vamos trazer a solução, tá? Começa de boa, vai na sua velocidade, no seu tempo, que cada um é cada um. Mas comece, porque água parada, já sabe, né, meu povo? Dá dengue. A gente foi feito pra se mexer. Com Camila Souza e a aluna Daniela Meireles. Cadê os aplausos dela, minha gente? Bom dia pra todos. Bem-vindas, viu? Muito obrigada. Esse circuito é pra todo mundo fazer. Pra todo mundo. Mesmo quem nunca fez nenhuma atividade física. Exatamente. Adaptado, não adaptado. Pra aquele que quer se movimentar. Aquele que quer fazer exercício em casa e levar pra um parque. Enfim. Boa, garota. Seguinte, Cícero disse que essa música do jumento tem que dançar junto. Então, Cícero, com quem você quer dançar, das meninas? Com a Camila ou com a Dani? Eu não lembro o nome de uma. Não lembra o nome das duas? Eu não sei qual é o nome das duas, não. Camila e a Dani. Camila. Vem, cara. Ele vai te ensinar. Você tá sem microfone? Traz o microfone. Aí. Vem. Que vergonha. Você me puxa, eu não sei. Vem cá, tu vai ensinar ela. Dançar a música. Fechou? É juntinho. É juntinho. Sobe o som de dedo. Deixa eu ver se eles são bons. Vai. Eu quero ver você mudando meu jumento. Eu quero ver você fazendo meu jumento. Vai na canopa, canopa, canopa por cima. Canopa, canopa. Me sentiu o clima. Eu quero ver você mudando meu jumento. Eu quero ver você fazer o movimento. Galopa, galopa, canopa por cima. Que isso, Brasil é muito talento. Aplausos. Ai, já chega. Deram muito certo. Vai, vai pra cá. Se for pra cá, pode ir pra lá. Que isso, hein? Gostei de ver. Suplementação e seus benefícios com Andréa Marim. Cadê os aplausos da Nutri, minha gente? Se palma pra colega. Obrigada. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Vou falar um pouquinho sobre a suplementação. O que a gente tem em geral, o que a gente tem de industrializado, o que a gente pode estar fazendo em casa de uma forma mais econômica também. Boa, garota. Não vou te colocar pra dançar, não, viu? Tá bom. Fica tranquila. Dessa vez, na próxima é o convite. Ó, já liberei o WhatsApp pra vocês. 011-964-450532. Interaja aí com a gente, combinado? Começou, Santos? Lá do chão. Subindo. Joga pra cima e vambora. Já foi a vinheta? E agora? Eu vou ter que fazer isso. Tá no ar. Papo em dia pra vocês. Vai. E aí eu vou virar. Como é que é? Assistiu o Papo em Dia hoje? Pensa nisso. Bom, vamos começar então? Já ingredientes na tela pra vocês tirarem foto direitinho. É nosso mosaico de salmão grelhado ao estilo mediterrâneo. Ó, que bonitinho. Tira foto, gente, que é mais fácil. A gente vai precisar de 500 gramas de salmão em filé, 200 gramas de atum em filé, 30 gramas de transglutaminase, 15 gramas de spirulina verde, 30 gramas de carvão ativado, sal e pimenta do reino a gosto, 50 gramas de manteiga sem sal. Essa quantidade de ingredientes, chefe, dá pra quantas pessoas? Olha, esse prato serve tranquilamente pra duas pessoas. Duas pessoas. Duas pessoas comendo bem. Tá? Começa. Qual que é seu signo, chefe? Eu sou peixes. Ah, e o Cícero? A quarta. A quarta, você dança bem, né, Cícero? Ó, surpreendeu, gente. Você viu o arrastaté? Por isso. Achei que ele ia pisar no pé da moça, pisou pra nada. Muito pelo contrário, ele soube até conduzir bem. Boa. Você viu que ele conduziu muito bem. Então, gente, fiquei impressionada. Bom, vamos começar a nossa receita, então. Muitas pessoas não conhecem a spirulina, o carvão ativado, a transglutaminase. Transglutaminase nada mais é do que uma enzima que cola proteínas. Cola proteínas. Isso, eu vou estar trabalhando com dois tipos de peixe, que é o salmão e o atum. E através da transglutaminase, o que é que ela vai acontecer? Ela vai colar esses dois elementos. Vai se tornar um só, da mesma forma que eu fiz com essa posta de salmão, ó. Aqui eu tenho duas postas de salmão. Tá. Que foram grudadas com a transglutaminase. Tá bom. Ó, e ele passa assim, ó. Onde você conseguiria ter uma posta de salmão nessa altura? Bonita, né? Como você sabe que o salmão tá bom? Ele tem que estar assim, com essa cor vibrante? Bem vibrante, tá? E o odor, a textura dele. Todo peixe você vai fazer sempre a análise pelos olhos, gelra e a textura da pele. Tá. Tá? Aquela pele que vai, afunda e fica, ela é... O peixe já está em processo de deterioração. Ó, eu perguntei o que é isso aqui, ó. É uma chaira. Eu achei que era uma espada, uma faca, sei lá, mas não é uma... Uma chaira. O que seria uma chaira? A chaira, ela foi feita exatamente para... As pessoas se enganam porque eu acho que ela afia a faca. Não, ela faz o acerto do fio. Como assim, acerto do fio? O que que acontece? No momento que eu passo a faca na pedra, pra trazer, pra amolar, o fio dela fica completamente irregular. Então, o que que acontece? Com a chaira, eu alinho todos os fios e vai mantendo aquele corte. Como você faz isso? Deixa eu ver. A faca já está amolada. Você trouxe a pedra, não, né? Não, não. Você vai falar, mola a faca aí pra... Exato. Tem muitas pessoas que gostam de trabalhar assim. Infelizmente, eu não gosto de nenhuma faca vindo na minha direção, tá? Então, eu ensino os meus alunos sempre trabalhar de uma forma pra fora. Tá. Ângulo de aproximadamente 35 graus. Eu vou começar com o fundo da minha faca e termino com a ponta. Ó, como se eu estivesse descascando alguma coisa, ó. Que sutileza. Certo? Viro do outro lado, faço a mesma coisa, ó. E vou fazendo esse movimento. Isso não é pra amolar, viu, gente? Isso aí é pra alinhar. Alinha o fio e... Fio, sabia nem que faca tinha fio, gente. Tem, ó. Aí você vem trabalhando a faca. Aí acelera. Depois pegou o jeito. Boa. Gostei de ver. Mas pensa sempre... Pensa no movimento. Segurei a minha faca com firmeza, começo com o final dela e termino aqui embaixo, na ponta. Virei a mesma coisa, ó. Qualquer dia desses, vamos fazer uma aula de habilidades aqui pras pessoas... Pras pessoas aprenderem a cortar, desossar o frango. Nosso chefe... É, nosso chefe Marcelo, que é professor também, gente. Vamos começar então, valendo? Então, valendo. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui, ó, a transglutaminase. Eu tenho a espirulina e tenho o carbono ativado. A espirulina é pra quê? A espirulina é uma cianobactéria. Espirulina nada mais é do que o início da vida. Início da vida. Exatamente. Elas são plânctons, são algas, certo? Que se desenvolvem e haja vista que há, desde a época pré-histórica, os primeiros elementos que foram criados foram exatamente os plânctons. Dali você vem o oxigênio, você tem água, você tem tudo isso. Então, ela é uma cianobactéria. O que é que é? Uma bactéria do mar. Olha, vamos comer bactéria hoje, minha gente. Tá bom? Excelente pra saúde. Pra que serve a bactéria pra saúde? Ela é cancerígena, anti-câncer, tá? Ela libera muito mais ômega 3 devido exatamente à sua ação no mar. E eu também tenho trabalho com o carvão ativado. O carvão é pra quê? O carvão ativado, além dele desintoxicar o seu organismo todinho, certo? Ele funciona como uma limpeza, tanto é que os médicos utilizam muito ele pra fazer a lavagem estomacal em caso de ingestão de veneno, tudo isso. Mas é só importante lembrar o seguinte. Cuidado que nós estamos falando de carvão ativado. Não é o carvão de churrasqueira. Meu Deus, ela chega lá e a pessoa tá comendo um carvão. É. O carvão de churrasqueira, ele é feito com lenhas, tá? O carvão ativado, ele é feito com lascas de madeiras, tá? E ele é o carvão. Se você comer o carvão de churrasco, é grande probabilidade de câncer, câncer de colo de útero. Então aquela carne que a pessoa gosta muito bem passada, quase esturricada, a tendência dela de ter câncer de colo de útero é bem grande. Ai, meu Deus, mas não vou falar de coisa ruim agora não. Começa a nossa receitinha aqui. Já vamos para os signos. Arianos de Plantão, manda ver. Bora lá, gente. Iniciamos aí uma lua nova em peixes, né? E peixes fala de sensibilidade, compaixão e altruísmo. Pessoal, preste atenção que essa semana a gente vai ter uma compreensão inata aí de tudo que tá acontecendo nas nossas vidas. Então é bom ficar bem de olho porque lua nova, ela dá a tônica de toda a lunação dos próximos 30 dias. Então bora se conectar. Arianos, vocês saíram nos setores do desapego. Então é o momento de vocês ali desapegar de alguns processos, de dar um passo ali à frente, de buscar quais são os seus dons, seus talentos e serem ousados, tá? Bora se conectar aí com os talentos de vocês e fazer acontecer. Não adianta ficar ali acomodadinho não, tá bom? Lembra que peixes, ele é a arte, é a própria arte. Então a gente tem que buscar nossa arte dentro de nós. Taurinos, vocês caíram nos setores ali de movimentações. Então vocês têm que utilizar esse dom na arte de se comunicar, de se expressar ou na arte de levar a informação de alguma forma, tá? Seja a maneira que você se encontra aí, faça esse movimento acontecer, se expressa, mostra aí o que você tem de melhor através aí da sua comunicação, da sua arte, tá bom? Gemirianos, vocês caíram nos setores ali da base, da família. Então pra vocês, tá sendo bem importante vocês olhares ali o dom da família de vocês, o que vocês trazem ali inato ali da família de vocês. Olhar que a gente, na vida, tudo é uma projeção do que nós tivemos ali na primeira e segunda fase da infância. Então é bem importante a gente se conectar e entender que nós temos uma base, temos um berço e a gente precisa colocar adiante esses nossos dons, esses talentos que tá inato em nós. E cancerianos, cancerianos, vocês caíram no setor do lúdico, vocês precisam ter mais aí alegria, vocês precisam se expressar mais o lado infantil de vocês. Eu sei que vocês já têm a questão da sensibilidade muito aguçado, né? Muito aflorado. Mas é o momento de vocês colocarem a criança de vocês à tona, de deixar as coisas mais leves, deixar, se conectar com a essência de vocês, que vocês vão ver que vai ter um retorno bem bacana aí de um movimento acontecendo na vida de vocês, tá bom? Bom, Carlinha. Daqui a pouco a gente volta com mais previsões, tá, gente? A gente já vai pro leão, já, já. E o nosso prato, chefe? Vamos embora. Vamos aqui. O que eu fiz? Cortei os meus filetes, tanto de atum quanto de salmão. Tá? Posicionei eles lateralmente, intercalando salmão e o atum. Agora tem que cortar na linha também, não tem? Você tem essa coisa de cortar? Eu vou trabalhar contra a fibra. Contra a fibra. Explica pra gente, já tá mostrando lá o detalhe? O que é a fibra e como que corta contra a fibra? O peixe, ele estava nessa posição aqui, certo? Certo. A peça do peixe. Eu cortei, a fibra dele tá aqui, eu fui contra a fibra. Então eu peguei ele de cima pra baixo, do mais grosso até o rabo. Tá. Não ao contrário. Boa. Isso, o atum já é uma carne diferenciada, ó. Você vê que ele é uma carne mais inteira, então eu consigo trabalhar ele de uma forma muito mais fácil. Ó, olha as fibras dele, como são diferentes. Eles estão pegando ali o detalhe, fica aí. Isso. É diferente mesmo. Ó, ó, observa agora do salmão, ó. É, tem bem mais... Ah, eu gosto dos dois. É só maciez. Exatamente. Vai dar mais maciez. Ah, você tá sem microfone. Apesar do salmão já ser uma carne bem macia, ainda vai dar mais maciez na carne. Inclusive, como um churrasco, eu como churrasqueiro, eu preciso sempre cortar a carne contra a fibra. Quer churrasqueiro? Churrasqueiro. Você faz churrasco, vai na casa do pessoal, faz um churrasco e tal? Isso, exatamente. Ó, bom saber. Você deve ser animado, né? Bastante. Bastante. Ó, coloquei a nossa transglutaminase, ó, espalhei. Transglutaminase. Vem aqui experimentar nosso salmão com transglutaminase. E eu lhe digo uma coisa, é um produto vegano, tá? Porque ele é de origem vegetal. A transglutaminase. A transglutaminase. Então, quer dizer, é possível tranquilamente a pessoa comer sem risco algum, até mesmo por uma questão de veganismo, nada disso. É mais no caso do salmão aí, do... É, não tô falando da utilização da transglutaminase. Então, você pode fazer isso com outras coisas. Tá bom. Seguinte, intervalo. Dois minutinhos. Tem atividade física, suplementação alimentar, tem mais previsões astrológicas, mais receita. Então, aguenta aí dois minutinhos que a gente volta já. Tchau. 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 Tchau.